Nome? Beatriz, em com. Ela está longe de ser mais um rostinho bonito. O que isso tem de especial? Sou duas pós-graduações com excelência. Ela não é um exemplo de elegância. Você é uma assassina da estética e do bom gosto, mas que droga você faz aqui? Ela é muito mais que isso. E unindo o seu currículo que você é muito boa em análise financeira. Se seguirmos com o plano como ele está, isso pode representar um risco enorme para a empresa. Não existe outra opção. Ela pode ser a solução. O que faz uma mulher tão bem preparada como ela, trabalhando para o imbecil do senhor? Eu confio em você. Ele precisa de um braço direito. Dia 27. Ela vem com tudo. As invejosas que lutem. Estreia. Bete a Feia. Em Nova York. Nas novelas da tarde do SBT. Eu sou assim.